Semana de setembro de 2019 2019, como sempre falam, é um ano regido por Marte, ok? Aquele acontecimento inesperado, mudanças bruscas em nossa vida São coisas boas e ruins, né? Mas geralmente são mais coisas boas que tendem a mudar Põe um lado positivo a nossa vida aí, viu? Nesse 2019 Vamos saber do amor aqui, escorpião Como é que será pra vocês aí, então? Essa primeira, segunda semana de setembro de 2019 Muita energia positiva pra vocês Muita sorte Primeira, segunda semana Saiu a carta do trevo E a carta do chicote Duas cartas de alerta, viu? Mas com uma fase assim de alerta, né? Mas também dizendo uma fase de aprendizado pra vocês, viu? No amor, a gente tá se referindo, né? A carta do trevo vai sempre falar assim Obstáculo a ser superado, né? Mas vocês terão sorte quanto casal aí, né? São obstáculos que vão surgir para o casal Mas vocês terão sorte pra superar ele E com aprendizado em relação aí Desconfianças, incerteza no relacionamento Mas é o seguinte São obstáculos Vocês vão aprender com isso E vão voltar com muito mais fortalecida no amor, viu? Pra vocês enquanto casal aí, escorpião Segunda semana A carta do chicote Ela foi uma carta de elemento fogo, né? Então assim Cuidado com o estresse, cansaço Cuidado com o mal entendido no seu relacionamento, né? Enquanto o relacionamento que eu tô falando também, né? E cuidado com o que você diz, né? Pra não afetar aí o seu relacionamento Respira fundo Porque o seu lado espiritual vai estar bastante ativo Pra indicar qual é a melhor saída pra vocês Nesse momento aí, viu? Deixa o amor vencer, viu? Então aí, trabalho e finanças Saber aí como será então Essa primeira, segunda semana de setembro de 2019 Energia, positiva Muita sorte pra vocês Primeira semana Segunda semana Saiu a carta da âncora E a carta do jardim Primeira semana no trabalho Escorpião aí Saiu a carta da âncora Ela sempre fala assim De equilíbrio Firmeza Solidez, né? Então é o seguinte É um momento de muita estabilidade Tanto que as duas cartas aí Ela fala que você Vive um momento aí Em seus trabalhos e finanças É um momento de estabilidade, né? Você que tá empregado É um momento de estabilidade E de muito sucesso também É um momento de alegria Vocês estão vivendo aí, né? A carta da âncora Ela fala disso, né? Ela fala muito assim Que você tá um momento de estabilidade financeira No trabalho É muita prosperidade, né? Podendo, quem sabe Aí você tá no momento de sucesso Em relação a ter uma promoção Devido a seu emprego Sua energia No seu trabalho aí Então entrando Dinheiro na vida de vocês aí Escorpião Tanto, ó Nessa primeira Como na segunda semana Porque a carta do jardim aqui Na segunda semana Fala aí Como eu falei Um momento de alegria Você tá onde você tá Você tá trabalhando Fazendo o que você gosta, ok? Para o desempregado também, ó Você tá num momento assim De ascensão Ao desempregado E também pode tá pintando Um emprego Na área também Que vocês gostem muito De atuar E com isso aí Com certeza Entrando dinheiro na vida De vocês aí Escorpião, ok? Vamos saber então Da saúde Como é que será aí Para vocês Primeira Segunda semana Muita energia positiva Muita sorte Primeira Segunda semana Olha Saiu a carta da cruz E a carta do buquê As duas cartas São excelentes Para vocês aí Escorpião na saúde Primeira semana A carta da cruz Ela sempre fala Sucesso Vitória Equilíbrio Então vocês Estão num momento De muita energia De muita vitalidade Então energia Muito equilibrada Tanto que A carta do buquê é isso Fala que você tá tranquilo Tá uma paz interior Você tá muito assim Com sua alma revigorada Então muita energia Para vocês aí Muita saúde Tanto físico Mental Como espiritual Da terceira Quarta semana Do mês de setembro De 2019 Espero que gostem Da nossas previsões E voltem sempre Vamos saber do amor Como será então Terceira Quarta semana Finalizando o mês de setembro De 2019 Muita energia positiva Muita sorte Para vocês Vamos lá Terceira Quarta semana Saiu a carta aqui Dos peixes E a carta da âncora Duas excelentes cartas Para vocês aí Num amor aí Escorpião Terceira semana A carta dos peixes Ela fala de abundância Então é um momento aí Da vida a dois Um momento de vocês De muito amor Tantos para os solteiros Também que podem pintar Um novo grande amor Para vocês aí também Escorpião solteiro E o casal aí Também muito amor E também Num momento de equilíbrio De vocês Tanto que saiu aqui A carta da âncora Ela fala aqui Na quarta semana Que é um momento aí Num amor do escorpião Muito equilibrado Muito firmeiro Fala solidez Então é um momento Um relacionamento De vocês Estão aprofundando Muito mais Está destino Muito amor Muita cumplicidade E vocês aí Pensando Adquirir também Aquele O imóvel Bem A casa própria Ok Então muito sucesso Então muito sucesso Para vocês Muito amor E muito equilíbrio E muito sucesso Estabilidade financeira Para vocês Enquanto casal Viu Vamos saber então aí Trabalho e finanças Escorpião Terceira Quarta semana Quarta semana Tanto vai finalizar Também que possa Que possa Nessa quarta semana Chegar Do cachorro Mudar a alimentação Exercício Meditação Então é um momento Que você está Muito fortalecido Tanto que na quarta semana Aqui A carta do cachorro Ela representa Fidelidade É um momento Também assim Que você Em relação Saúde Você está cercado De pessoas Com muita energia Positiva Amigos Companheiros De parentes Então sua energia Está muito forte E você Então está muito Assim Sua alma Seu espírito Está muito equilibrado Então sua saúde Está excelente E você Buscando alternativa De melhor qualidade De vida Também nesse período Agora aqui Viu Espero que tenha gostado Nosso vídeo Aí você No canal Se inscreva Deixe seu like Compartilhe nosso vídeo Ative o sininho E sempre no final De cada vídeo Nosso Tem sempre novidade Tem vídeos Falando De sua personalidade Qual são os signos Que você combina E outras previsões Muito obrigado